Aê Rafael, massa Rafael, tá aqui, eu vim pegar de baixo, ó o vídeo Aê meu filho, ó, coisa linda, e os peixes pulando, se você observar Você vai ver que os peixes vão pular, ó, ó, pulou um ali, ó, tá massa, cara Tá Tá sangrando com 74 centímetros a lâmina d'água Ó, os peixes pulando ali demais, Rafael Ó o cara pegando o peixe ali, Rafael, ele vai puxar agora Vamos ver É lotado, meu irmão Nada Nada Obrigado.